Música Olá, está no ar o Jornal do FSM e na edição de hoje você vai ver O bairro de Camovi ganha fama nas redes sociais e saiba por quê Energias renováveis são foco de pesquisa no FSM Os campos da universidade agora contam com o canal direto A administração central do FSM e a SAI, Secretaria de Apoio Institucional É um reforço na assistência das unidades que estão fortes aqui de Santa Maria E ainda temos a previsão do tempo, então é agora o Jornal do FSM Música O maior bar de Santa Maria, Camovi, ganhou uma página em sua homenagem no Facebook Em pouco tempo, as 7.500 pessoas já curtiram a página da rede social Sem falar nos compartilhamentos A equipe TV Campos conversou com o criador dessa página, que é o Maicon Martins Olá Jair, estamos aqui no Pinus Bar com o publicitário Maicon Martins Ele é criador da página do Facebook Camovi, que agora atualmente tem 7.500 curtidas Um pouco mais, que está fazendo um grande sucesso Olá Maicon, fala pra gente de onde surgiu a ideia da página Bom, a ideia da página começou com uma brincadeira A ideia era passar para as pessoas de Camovi uma coisa divertida Que elas olhassem a página e realmente gostassem, sabe? Não com notícias ruins, sabe? Até porque não é a minha ideia colocar notícias É brincar realmente com assuntos, digamos, da realidade Ou coisas de artistas ou cantores E tentar ser interativo com o pessoal de Camovi E qual é a tua relação com Camovi? Zé, nascido no USMI, né? Fui criado aqui até hoje, né? Tenho 26 anos Então, só saí daqui para estudar mesmo lá no Manoel Ruibis, como eu tinha falado E é uma relação mesmo de amor, né? Pelo bairro, então... É isso E você tinha noção dessa proporção enorme que está tendo a página? Não, não tinha Não tinha, na verdade, porque... Como eu te falei, começou numa brincadeira, né? E depois até que saiu no Diário de Santa Maria Se tornou... A página começou a ter mais curtidas e proporções maiores As pessoas vinham até... Mandando mensagem, né? Pela página mesmo Perguntando coisas como... Ah, se vai vender camisetas, se vai vender chaveiro Até coisas tipo... De ruas que estavam... Com buracos Tentando perguntar para mim até se eu podia resolver isso, né? Então, para a gente ver a proporção que isso levou, né? E agora tu resolveu vender as camisetas pelo apelo do pessoal? O pessoal da página? Sim, sim Teve uma senhora até que... Que foi a primeira que pediu Ela de semana em semana veio perguntar para mim Se eu não ia fazer os chaveiros Se eu não ia fazer as camisetas, né? E os adesivos, então... Então foi... Através dessas pessoas que me deu a ideia de eu fazer as camisetas Para levar o camobi no peito, né? Acho que a questão de valorizar o lugar que tu mora Acaba que tu ajuda o lugar onde tu mora, entendeu? Se cada pessoa conseguir fazer alguma coisa para o lugar onde mora Cada vez ele vai crescer mais como o camobi está crescendo Então, claro que muito disso veio devido ao FSM, né? E a base aérea também Todo esse crescimento que as pessoas vêm do centro para trabalhar no FSM, né? Também Isso acabou crescendo muito o camobi Até as pessoas estão vindo morar para o camobi Porque trabalham no FSM, né? Então isso para nós, para nós camobienses, né? É importante, né? Que assim vai crescendo mais, vai tendo mais coisas, né? Hoje o camobi, tu vai ver, tem tudo, né? Tem hospital, tem mercado Tem um shopping, né? Entre aspas Mas é um bairro completo Não tenho o que reclamar, né? Muito obrigada, Michael E é isso aí, pessoal Vamos então chegar às 10 mil curtidas Na página do Facebook São Mais Camobi E é contigo, Jair Esta semana, desde o dia 12 até domingo, dia 18 Acontece a Semana de Museus em todo o Brasil Duas instituições do FSM participam desta programação O Museu Gama Dessa expõe o projeto A Criança e o Museu Com o objetivo de se integrar à comunidade escolar de Santa Maria O Gama Dessa fica na Rua do Acampamento Número 81, lá no centro da cidade E já o Museu, aqui em Interativo de Astronomia Localizado no Planetário Está promovendo a exposição da Terra às Galáxias até amanhã E a Semana é uma iniciativa do IBRAN, Instituto Brasileiro de Museus E a eleição para se dupla, seção sindical dos docentes do FSM Já teve os votos apurados A chapa única, sindicato pela base, foi eleita com 221 votos Representando 87% total Foram registrados também 27 votos em brancos e 7 nulos Para o conselho representante, os três candidatos mais votados Foram os professores Ricardo Rondinal, da Ciência Econômica Rondon de Castro, da Comunicação Social E Antônio Carlos Lemos, da Administração Para a direção do ANDA, sindicato nacional Também com chapa única A apuração ocorre hoje Vamos agora a um rápido intervalo E na volta conheça projetos que propõem o uso de energias renováveis Olá, estamos de volta com o Jornal do UFSM Olha, o Brasil possui muitos problemas na rede de energias E por isso as universidades e empresas insistem Em estudos das áreas de energias renováveis A UFSM possui alguns projetos Como as redes elétricas inteligentes Os problemas de energia elétrica no Brasil aumentam a cada ano É por conta desses problemas Que os estudos relacionados a energias alternativas são necessários No ano passado, 40% do volume de energia planejado Não entrou em circulação por conta de atrasos em projetos e licitações Em contrapartida, a demanda por energia cresceu em 11% Alunos da engenharia elétrica da UFSM O nosso projeto ali é esfriamento de painéis fotovoltaicos com circulação de água na parte traseira E troca geotérmica Ele tem um trocador de calor embaixo do subsolo E outro trocador de calor na parte traseira do painel fotovoltaico no qual circula a água Ele tem um circuito de controle Que faz o controle da velocidade da água E mais um circuito que faz o armazenamento E onde também pode ser feita a leitura dos dados coletados O projeto é o condicionamento térmico de uma sala Através da troca de energia com o solo Usando energia geotérmica Nós temos um trocador de calor no solo E um trocador de calor na sala Aí o controle eletrônico faz todo o processamento Analisa a melhor temperatura possível da troca E a gente faz o condicionamento de uma sala A gente já conseguiu diminuir 5 graus Em relação à temperatura normal da sala Sem usar o ar condicionado Projetos como esses ajudam a melhorar a distribuição na rede elétrica E ainda contribuem na preservação ambiental Bom, iniciativas como a desse projeto Só tem a ajudar no nosso dia a dia E também no nosso planeta Por que não? O Programa de Extensão Deficiência Visual e Acessibilidade do Centro de Educação Oferece curso de Sistema Braille Educação Inclusiva O curso acontece entre os dias 23 de maio e 27 de junho A iniciativa é destinada para docentes e acadêmicos As pré-inscrições são realizadas através do e-mail Que aparece na tela Agora é o momento de sabermos como fica o tempo hoje e amanhã Vamos à previsão do tempo com a repórter Vitória Lontero Bom dia Jair Hoje amanhã começou com serração aqui no campus Mas agora o sol já está querendo aparecer A previsão é que tenhamos um dia instável hoje Com 80% de probabilidade de chuva a qualquer hora A temperatura neste momento aqui no campus é de aproximadamente 15 graus A máxima para esta quinta-feira é de 22 graus e a mínima de 14 Amanhã o dia não promete chuva Mas deve ficar com variação de nebulosidade Ou seja, curtos períodos de sol com curtos períodos de nuvens A máxima para esta sexta-feira é de 21 graus e a mínima de 14 Vitória Lontero com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM Obrigado Vitória Voltamos logo para o Jornal da UFSM Jornal da UFSM está de volta O município de Siveira Martins realiza neste final de semana o primeiro festival da cultura italiana O evento tem como objetivo enaltecer os imigrantes que formaram a cidade e os demais municípios aqui da 4ª colônia A programação inicia hoje, se estenderá até domingo A UDESME, que é o polo da UFSM na cidade, terá um instante no evento hoje à noite O festival inclui programações culturais, feiras, shows, o tradicional café colonial E para mais informações a prefeitura disponibilizou o telefone 96138067 Para facilitar a administração das diversas unidades do UFSM foi criada a SAI Secretaria de Apoio Institucional aos CAMP O secretário é Edson Bisoni Cantarelli É professor de Frederico Vestifale O seu desafio é manter um trabalho integrado e assistencial Essas unidades aí, né? Então, desta forma, a administração central estará sempre inteirada Sobre as dificuldades e necessidades dos seus centros fora de Santa Maria Eu estou aqui desde o início do campus e a gente sempre questionou Que a dificuldade que uma instituição tem de sair de um campo só, sede, para multicamp Não é um problema só da UFSM, isso acontece com todas as instituições que fizeram a expansão no ano 2006 Porque a distância de 300 quilômetros, às vezes, torna um pouco distante E demora bastante para as coisas acontecerem E a infraestrutura é algo importante quando começa um campus do zero Então, a ideia de criar essa secretaria foi uma proposta da administração atual Em termos de encurtar essa distância Então, nós temos muitos problemas de infraestrutura que demoram para ser resolvidos Temos um projeto aprovado, FINEP, no ano 2008 Com recursos em torno de um milhão de reais que ainda não foi executado E tem algumas demandas pontuais de cada campus, né? Que é o caso de Frederico Vestifale, é o caso de Palmeiras das Missões É o caso de Silveira Martins e agora também de Cachoeiro Então, a criação dessa secretaria vai ser para agilizar, dar um reforço nas direções de centro Para que aconteça obras de infraestrutura Como é que funciona a secretaria? Como é que o senhor interage com essa? Se o senhor tem algum centro em cada campus? Como é que funciona isso? É, vai ser, vai ter uma estrutura de um técnico administrativo na reitoria Até para os professores, quando ir a Santa Maria, ter um ponto de referência Um local para poder chegar Se vai participar de uma reunião às 10 horas Chega um pouco antes, fica lá nessa sala da SAIC Vai funcionar de que nós vamos ouvir a comunidade de cada campus Então, aqui em Frederico Vestifale, nós vamos ouvir a comunidade docente Dos técnicos administrativos, dos alunos De quais as prioridades que tem para se fazer em termos de infraestrutura A primeira demanda nossa é sinal de celular, né? Hoje o campus não tem sinal de celular Então, nós já temos um orçamento para se fazer esse trabalho De colocar sinal, repetidores de sinal aqui no campus Um valor orçado em 31 mil reais Que vai resolver o problema de celular aqui no campus Aí, em Palmeiras Missões, vai ter as demandas Então, tem que ter uma ampliação do restaurante Já vamos agir também em algumas determinadas situações Em que vai houver um tipo de consulta popular Em que a comunidade do campus vai dizer quais são as demandas E esse recurso vai enviar a instituição para executar as atividades Parabéns e sucesso, Lucar, professor É um desafio, mas estamos dispostos a fazer isso E essa é a ideia, né? Nós que estamos vivenciando aqui no campus O dia a dia dos problemas de infraestrutura Ver o que está necessitando e levar a Territoria para resolver Eu acho que com isso a UFSM realmente pode dizer que é multicamp Então, consegue fazer uma estrutura aí Que poderá ser utilizada por outras instituições também De Frederico Westphalen para o Jornal da UFSM O Jornal da UFSM fica por aqui E não esqueça de nos assistir também na internet pelo site UFSM.br barra tvcampus Lá estamos ao vivo para todo o mundo Olha, e não se acanhe, né? Envie críticas, sugestões, ideias e matérias que recebemos aqui no Jornal É só enviar um e-mail para tvcampus15.com Ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624 Nós voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprisa às 7h30 da noite Obrigado, até lá Música 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 Música